Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho E hoje, segunda-feira, vamos dar uma passada aí nos nossos NPCs aí do jogo do Warframe, pra ver o que temos interessante Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, já vamos lá no Tenshin, beleza? Com clave neutro, aqui ó, diversos, com clave neutro, né? Vamos dar uma olhadinha no Tenshin, sempre, gente, sempre vai na segunda-feira, porque assim a gente já faz um kata, tá? Lembrando que pra você ter acesso a esses itens dele, você vai ter que fazer todos os planetas, liberar a nova guerra, liberar as animãs, pra poder farmar essências de aço Show? E aqui a gente vai trocar essências de aço e também fragmentos de Riven em outro NPC Vamos lá, dar uma olhadinha, nosso Tenshin, o que você tem de bom Tenshin nessa semana, meu amigo? Ô, forma um, aí sim, gente, ó, não deixa passar, tá? Bom, infelizmente aqui são 150 essências de aço, tá? Então aproveita aqui, ó, aí você já deixa o like no vídeo aqui, ó, aí sim, Tenshin, né? Forminha umbra aí pra nós, com muita alegria, tá? Custando 150 essências de aço, tá? É o diagrama, tá, gente? Não vai ir pronto, não tem o que fazer, show? Vamos comprar aqui Aproveitando, vou pegar assim o decodificador de Riven, quando eu pego o Riven meio chatinho aqui, eu acabo usando isso aqui pra decodificar, show? Ahn, sempre deixo 15 e 15 aqui e o resto tá de boa, show? Eita, é emoção Bom, agora eu faço o seguinte, a gente vai lá na Terra agora, a gente vai trocar 10 fragmentos de Riven por um Riven aleatório, show? Vou bater na mão aqui no microfone, peraí, isso, vou fazer uma barulheira aí Bom, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai aqui, sempre eu faço isso, né? A gente vai aqui na Terra, beleza? Não precisa ser um aço, não pode ser um normalzinho aqui Ó, lembrando, tá? Você tem que fazer o quê? Essa chavinha aqui, ó, só aparece lá com o Tenshin, tá? Quando você fizer todos os planetas, liberar o Jariman também, beleza? Ou também você pode formar esse aço nesses aleatinhas, tá? Pra você perceber que só aparece depois dessa chavinha, tá? Sem a chavinha aqui, ó, tá? Sem o sistema origem e o percurso de aço, estilo PEF, beleza? Tá aqui, ó, aí você tem aqui a liberação disso aqui Bom, o que a gente vai fazer aqui? Durante as missões que a gente faz, assim, aleatórias Cadê o... Vigilho de Ferro? A gente pega fragmentos de Rivens Tá? A gente vai nesse NPC aqui Pra trocar 10 fragmentos de Rivens Por um Riven aleatório Show? Aproveita aí, né? Aproveita aqui, né? Daqui vem uma coisa boa aí Vamos lá E aqui é bem simples, isso aqui é só você fazer com o NPC Tudo só tem... Antigamente era na quarta-feira, pelo menos que eu percebi, mudou agora Toda segunda-feira, então aproveita e faz... Toda segunda-feira você vem aqui e faz esse tourzinho aqui Vamos lá Aqui a gente troca com esse... Qual é o nome desse bichinho aqui? Eu não sei o nome dele Você tem nome? Qual é o seu nome? Eu não tenho nome, né? Não sei o nome dela Ou dele, né? Paladino É o Paladino Paladino? Não é? É o Paladino, tá? Então a gente vai trocar o quê? Nossos fragmentos de Rivens Aqui vale a pena também, tá, gente? Por cuvinha Beleza, então vamos ali, ó É, ó, 10 fragmentos de Riven Por um Riven aleatório, tá? Kit Gun É, mais ou menos, mais ou menos Vamos lá Mais outro aqui Pô, vem um de escopeta? Quem sabe Corpo, corpo Tá, não dá tão mal Tá? Você pode perceber, ó Só na segunda-feira Aproveita e também se pega aqui o Cuvas Show? Vale a pena Belezinha? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai dar uma olhadinha Nos Cristais de Arconte O que tem disponível aí E vou dar aí Sobre as missões que tem disponível Bom, a gente vai fazer o quê? Vamos aqui na terra de novo Tá vendo aqui, ó Temos aqui na terra Acampamento Peregrino Só libera isso aqui Depois que você fizer a nova guerra, tá? E também Depois que você fizer o Destrutor de Véus Que vai ter esses NPCs aqui O Cal O Ticker Pra poder trocar aí por alguns itens Aproveita aí, gente Não deixa passar isso aqui, não Então vamos lá Falar com ele lá Vamos ver qual que é a missõezinha Primeiro eu já vou vir aqui, ó Com ele Vamos ver qual a missão que tem aqui, ó Com calma Colocar estampas De boa Tirar o Aquele véu dos inimigos Aqui vai escurar o pistão Que é fácil Mata os inimigos Só isso aqui é chachi Derrote o Sprague, tá, gente? Um pouquinho chatinho aqui, tá? Uma dica Pra quem não sabe Quando você encontrar com ele Vai ter umas minas no chão Você vai mandar o seu Seguidor ali, né? Ativar a Clamina Vai atacando nele Aí quando ele for dar aquele desgolpe pesado no chão, né? Com os bichinhos voando junto com ele Aí a Clamina prende ele E você atira lá e vai seguindo a missão Tá? E morrer Fazer sem morrer, né? Morrer não É fácil Tá? Isso aqui, ó Você vai fazer o quê? Você vai pegar provisões Tá? Pegou as provisões Você vai fazer o quê? Vai falar com o nosso Tipper E vamos ver a mercadoria Que tem disponível aqui, ó Essa semana tem um cristal vermelho Tá? Ó, um bar Vamos comprar aqui Depois eu vou fazer a missão E pegar mais provisões E a missão da semana também, né? Que tem aqui Os arcontes Olha qual que isso é Ali era vermelhinho E aqui temos também um vermelho De novo Ó, tá vendo aqui, ó Esse 20% O meu anterior veio tal Ele veio nessa... Nessa... Ele forçado Para ter mais uma porcentagem, ó Só que agora, né? É difícil vir, né? Mas aumentou, né? Aumentou Tá, gente? Então você tem aqui Uma missãozinha de espionagem Eu prefiro fazer sozinho aqui Tem interferência Aqui é um pouquinho mais chatinho E a gente vai matar Nosso lobo Beleza? Bom, gente Aproveitando aqui Deixa eu ir aqui também, ó Pro navegação Só finalizar o vídeo E outra maneirinha Que você pegar também Um pouco de curva É a 15 animã Falar com a Yonta Aí você pode pegar Suas... Suas plumas E trocar com ela Show? Aí antes de mais nada, né? Que já está aqui Eu queria te convidar aí Para participar Das nossas livezinhas A partir Das 18 horas Até as 11 da noite De segunda À sexta Sábado às vezes Domingo quase nunca Tá? Domingo tem rerum E sábado não tem rerum Mas tem uma... Às vezes tem live também Bom, vou apertar ESC aqui, ó E vamos lá Falar com a Yonta Viagem rápida Nossa, Arquimediana Yonta E temos aqui, ó Explorar mercadorias Arquimedianas Tá? E temos aqui, ó Mais uma curvinha Como eu já estou Sossegado de curva Eu não vou trocar Tá? Mas aí você vai Farmando aqui As missõezinhas Uma dica, tá? Acho que tá ESC aqui, ó Navega... Navega... Navegação aqui, ó Faz essa missãozinha aqui, ó Pra extermínio Ih, não tem extermínio Aqui, ó Extermínio, tá? Faz o extermínio Depois do finalzinho Não precisa ir no maço, não, tá, gente? Pode fazer do normal aqui, tá? Faz o extermínio aqui, ó Aí você procura o anjo Mata o anjo Vai pegar umas plumas E aí você troca com ela Com curva Falou, gente? E espero que você goste do vídeo Deixa o likezinho aí E, rapaz, lembrem Dia... Tá chegando a Wilding Prime Em breve E o mês que vem, hein? Eita, abril tá chegando aí Com o nosso dúvida Tá bonitão, hein? Falou, gente? Deixa o like no vídeo Até mais E um bom começo de semana Pra todo mundo aí E espero você na livezinha, hein? A partir das 18 horas Clã Quem quiser entrar no clã Quem quiser entrar no Discord Trocar ideia Tirar dúvidas Só entrar com as nossas lives aí Vai ser muito bem recebido Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Tem sorteio também Tem sorteios diários lá, meu Falou, gente? Até mais Valeu, tchau